Olá turminha, tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a locomoção dos animais, como eles se locomovem, como eles vão de um local para o outro, se eles nadam, se eles andam, se eles voam, se eles rastejam, tá? Então peguem o livro de experiências, coloquem na página 36, hoje é dia 26 do 11 de 2020. Na verdade a gente vai utilizar a página 36 e 37, tá? Pode colocar a data nas duas páginas. E aí então a Pro enviou aí para vocês alguns moldes de animais fixados na página do livro, e vocês vão ter que fazer o contorno desses animais de acordo com o grupo que eles pertencem, tá? Então os animais que voam, vocês vão ter que desenhar ou fazer o contorno aqui nessa parte que está escrito que voam. Os que andam aqui, onde está escrito que eles andam. Os que nadam aqui e os que rastejam aqui, tá? Então como que a gente vai fazer isso, pessoal? Esses daqui são os moldes que a Pro enviou para vocês, tá? Vocês vão ter que destacar essa parte aqui de dentro de cada molde, certo? Vai dar um pouquinho de trabalho. E aí a Pro vai mostrar para vocês qual é cada animal, tá? Dos moldes. Então aqui ó, esse daqui é uma onça, um tamanduá, uma girafa, um leão, uma abelhinha, um sabiá, uma borboleta e uma arara. Aí nós temos aqui uma cobra, um jacaré, um cisnei, uma raia, um peixe, um tubarão e um peixe-boi. E aí vocês vão separar estes moldes, né? De acordo com a locomoção deles. Então vocês vão separar o grupo dos que voam, o grupo dos que andam, o grupo dos que nadam e o grupo dos que rastejam. E aí a gente vai fazer o desenho deles aqui. Então vocês vão colocar o molde aqui sobre o livro, vão passar aqui por cima, ó, um canetinho não porque borra, tá? Mas o lápis de cor ou o giz de cera, passa aqui por cima. E aí ó, é só tirar o molde e aí vai ficar o desenho do animal aqui, tá? A Pro fez só alguns, mas aí assim, vocês podem colocar mais do que um em cada grupo. Então a Pro fez aqui, ó, a borboleta, aqui a Pro fez o leão. Na página de baixo, a Pro fez o jacaré, tá? Mas aí vocês podem fazer mais. Eu separei aqui pra vocês, ó. Então aqui no grupo dos que voam, a gente pode pôr o sabiá, a arara, a borboleta que a Pro já tinha colocado e a abelha. No grupo dos que andam, a gente pode colocar a onça, a girafa, o leão que eu já havia colocado e o tamanduá. No grupo dos que nadam, o peixe, o peixe-boi, o cisne e a raia. E aqui dos que rastejam, a cobra, apesar que já tem uma aqui, tá? E o jacaré que a Pro já tinha colocado pra vocês. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todos esses moldes que vocês destacaram e vão guardar aqui nesse envelopinho do portfólio. E aí quando vocês quiserem usar novamente, ele tá ali guardadinho. Combinado? Agora a Pro vai mostrar pra vocês um vídeo que mostra alguns animais se locomovendo, tá? Então vou compartilhar aqui pra vocês. E aí 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 O que é isso?